Se, assim como eu, você não acredita em astrologia, pare de referir-se a ela ou a seu signo como se fossem verdades instituídas. Tenha a coragem de desafiar a crença irrefletida das pessoas que, no seu cotidiano, tratarem de astrologia como se fosse um saber constituído e consolidado e comprovado. Se, entretanto, ao contrário de mim, você acredita em astrologia, então fique até o fim desse vídeo para entender por que ela é falsa. A astrologia é um sistema de crenças que estuda a posição relativa e o movimento dos corpos celestes e como eles podem, supostamente, influenciar a vida na Terra e a personalidade, as personalidades das pessoas. Baseia-se na ideia de que existe uma relação simbólica entre os movimentos dos astros e os acontecimentos pessoais. Os astrólogos interpretam esses movimentos e posições celestes para fazer previsões sobre questões pessoais, como amor, carreira e saúde. E também previsões sobre eventos mundiais. Porém, a astrologia não possui fundamentação científica. É comum argumentarem a favor de sua veracidade apelando para a sua idade, dizendo que a astrologia é um saber milenar, é um saber muito antigo, datando aí de mais ou menos 4 mil antes da Era Comum, nos tempos mesopotâmicos, as atividades dos que seriam os primeiros astrólogos ou proto-astrólogos. Só que esse não é um argumento bom, porque, da mesma forma, o sistema ptolomaico, que defendia que a Terra era o centro do universo, como a astrologia, perdurou por muito tempo e influenciou bastante as culturas até, eventualmente, a gente constatar que ele era falso. Então, algo ser antigo não significa ser certo, o verdadeiro. A gente vê, por exemplo, religiões antigas que foram extintas e que perduraram por muito tempo, assim como as religiões atuais não são verdadeiras só porque perduraram ou porque resistem ao tempo. O efeito Fórier, também conhecido como a falácia da validação pessoal ou generalização subjetiva, descreve a tendência das pessoas em aceitar descrições vagas e generalizadas sobre suas personalidades como sendo precisas e específicas para elas, mesmo que essas descrições possam ser aplicadas a uma ampla variedade de pessoas. Na astrologia, os horóscopos, os mapas astrais e outras previsões astrológicas oferecem previsões vagas e genéricas sobre a personalidade e o destino das pessoas, baseadas apenas na posição dos astros no momento de nascimento. No entanto, as pessoas muitas vezes interpretam essas descrições como altamente específicas e relevantes para suas vidas individuais, devido ao efeito Fórier. Por exemplo, um horóscopo pode afirmar que pessoas nascidas sob o signo de leão são líderes naturais, carismáticos e gostam de estar no centro das atenções. Ora, muitas pessoas que se identificam como leoninas podem concordar com essa definição, mesmo que essas características se apliquem, entretanto, a uma variedade de pessoas de diferentes signos do zodíaco. E todos os signos têm características que, basicamente, qualquer pessoa, não importa qual seja o seu signo do zodíaco, pode se identificar. Nas palavras do meu amigo Daniel Gontijo, o que é o efeito Fórier? É você tomar uma afirmação genérica aplicável a muitos de nós como se fosse específica, como se fosse muito sua, do tipo, Matheus, eu estava dando uma olhada no seu mapa astral, e eu vi que você é um cara que guarda muito o que você pensa, porque você se preocupa com o impacto daquilo sobre os outros. É um cara que, às vezes, segura muito, pondera, e não é de sair por aí falando o que você pensa de uma maneira tão livre. Muitas pessoas se identificariam com essa afirmação, mas quando a gente está aflito por respostas, quem sou eu, por que eu estou passando por isso, a gente fica mais inclinado a tomar aquilo ali como, nossa, é uma descrição perfeita de mim, estou me compreendendo mais, estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida agora, a partir disso que o astrólogo ou o vidente ou o paranormal acabou de me dizer. Então, esse é o efeito Fórier. Tem pesquisa na psicologia sobre isso, com resultados bem consistentes. Você faz uma descrição relativamente genérica de vários traços de personalidade, vai a uma sala de aula, por exemplo, e dá essa descrição aos 30 alunos dali. E eles têm que avaliar, numa escala de 1 a 5, quanto aquilo bate com a sua personalidade, qual é a concordância. Sendo 5, bate totalmente, 4, muito, e por aí vai, né? Até 1 não bate nada com a minha personalidade ou com o meu me vejo. A média, Matheus, costuma ser mais ou menos 4. E a pegadinha do malandro é é a mesma descrição para todos. E eles ficam com a impressão de que, caramba, vocês estão me descrevendo aqui perfeitamente, muito bem, eu sou assim. Então, esse é o efeito Fórier. Generalidades que são tomadas como especificidades. Um segundo efeito aí é o viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? A gente toma coisas que batem com aquilo que a gente quer acreditar como coisas importantes e eu dou muita atenção àquilo, memorizo aquilo e desconsidero, me esqueço, subestimo os erros, aquilo que se desviou da minha expectativa, daquilo que eu queria acreditar. Isso é exemplificado assim. O vidente, o paranormal, o astrólogo, enfim, faz dezenas de afirmações sobre você. algumas, bola fora, ele errou. Mas quando ele dá uma dentro, você presta muita atenção naquilo e se esquece, ah, aquilo ali, talvez ele ainda estava calibrando o seu sensor, ou talvez aquilo foi um meteoro que passou ali e gerou um ruído numa pastral, tô brincando, mas as pessoas acabam, então, passando um paninho para os erros e muitas vezes até esquecendo esses erros. Quem costuma fazer previsões corre o risco de acertar de vez em quando? Você deve se lembrar de como muitas vezes a gente vê por aí as pessoas falando dos Simpsons, um desenho animado que fez, supostamente, inúmeras previsões de eventos que aconteceram na vida real. Mas isso se deve ao fato de que os Simpsons contam com muitos episódios e estão no ar há 35 anos. Então, seria estranho se eles não acertassem nada. Devido ao viés de confirmação, quem quer muito um determinado resultado tende a valorizar somente os indícios que o corroboram, deixando de lado toda uma variedade e quantidade geralmente superior de indícios contrários. Como filósofo, eu penso que a astrologia ainda é tão popular pois há um forte desejo humano por algo que seja pré-determinado. É mais confortável pensar desse modo sobre a sua vida e o seu destino, que as estrelas já cuidaram de tudo e que está além do seu controle. Você pertence ao signo X e, portanto, deve trilhar o caminho Y no período Z. É muito mais confortável do que constatar que você é o único responsável por suas escolhas e que está lançado nesse universo a respeito do qual nós não sabemos muita coisa ainda. Mesmo Cícero, um filósofo lá da Roma Antiga, em sua obra sobre a adivinhação, criticou a astrologia como falsa. A astrologia pode ser perigosa se você deixar de tomar decisões importantes ou tomar decisões pouco ponderadas a partir de horóscopos e previsões de astrólogos. A astrologia pode prevenir relacionamentos de começarem turvar a sua visão de uma outra pessoa. De certa forma, ela te encoraja a não assumir responsabilidade pela sua vida. Tacitamente defende que o que uma pessoa faz a respeito de sua vida tem pouca ou nenhuma ingerência no seu destino, totalmente sujeito a essa vaga força celestial onipotente. Tome um momento para pensar sobre como que hoje a gente, embora não saiba muito sobre o universo, sabe muito mais sobre estrelas e planetas do que os primeiros astrólogos e como que é muito limitado o número de signos do zodíaco para um número esmagadoramente superior de estrelas e planetas no universo. Você realmente acha que é o caso de que esse número pequeno de signos é realmente a força influenciadora das vidas humanas na Terra. Vamos parar de propagar esta pseudociência. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa do seu círculo social que não para de falar de astrologia como se fosse verdadeira. Por fim, eu gostaria de agradecer aos membros do canal por seu apoio constante para que ele siga firme e cresça. Considere se tornar um membro também para ter acesso aos benefícios e até o próximo vídeo.